Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como resolver esse problema aqui na sua TV da Aiva Android, quando o Wi-Fi não tem acesso à internet, como está aparecendo ali na tela. Então, você tenta conectar, entrar nos aplicativos e não funciona. E nos seus outros equipamentos, na sua residência, funciona normalmente. Então, você sabe que o problema está na TV e não na internet. Então, pessoal, para poder resolver isso, nós vamos ter que subir aqui a tela até a engrenagem de configurações. Você vai clicar com o botão OK do seu controle. Ele vai entrar aqui no menu completo da TV. Você vai ter que entrar na primeira opção aqui, só para eu poder mostrar para vocês o que está aparecendo aqui também. Rede e internet. E aqui, pessoal, ela aparece aqui, conexão limitada. Eu possuo também essa outra rede Wi-Fi, que é a 5 GHz. Eu vou clicar em cima dela para conectar. E ele dá a mesma mensagem, conexão limitada. E não funciona. Vamos entrar aqui no aplicativo do YouTube. Ele dá essa mensagem aqui também. Tentar novamente. E não resolve. Então, pessoal, aperta a casinha do seu controle para poder voltar aqui para a tela inicial. E vamos agora para a solução. A solução é a seguinte. Você vai ter que entrar em configurações aqui na engrenagem. Vai clicar em cima dele. Aqui você vai ter que descer a tela até a opção aqui de preferências do dispositivo. Vai clicar em cima. E aqui você vai vir na opção aqui de data e hora. Vai clicar em cima dele. E aqui, pessoal, data e hora automático está desativado. E a data e a hora estão totalmente diferentes da data e da hora que eu estou gravando esse vídeo. Então, é por isso que não está funcionando. Primeiro, você pode fazer o seguinte. Você pode definir a data manualmente. Então, você vai colocar aqui manualmente de acordo com o dia atual. E a hora aqui também. Você pode colocar manual e fazer um teste. Não resolveu? Volta aqui e vem nessa opção. Data e hora automáticas. Vai clicar em cima dele. E aqui você vai usar a primeira opção. Que é usar horário fornecido pela rede. Vai clicar em cima. Feito isso, agora ele já automaticamente ali. Já configurou de forma automática. Então, não preciso mais mexer aqui. Só dê uma olhada aqui também no fuso horário. E verifique se ele também está correto. De acordo com a sua região. Voltando aqui, pessoal. Então, agora vamos voltar a tela. E vamos entrar aqui no rede e internet novamente. Aqui ele já mudou automaticamente. Então, ele já configurou. E já saiu o conexão limitada. Até que viu. Mas o meu não saiu ainda. Está aparecendo a conexão limitada. Você vai subir aqui até o Wi-Fi. Vai desligar ele. Aguardar alguns segundos. Ligar novamente. Que daí ele vai carregar. É só você aguardar. E ele vai aparecer somente conectado. E daí já está resolvido. É só apertar a casinha do seu controle. E fazer o teste no seu aplicativo. Vou entrar aqui no YouTube. E vamos fazer um teste. Ver se ele está entrando normalmente. E o pessoal já está entrando normalmente. Então, já está resolvido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho